Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A prova vai ser no dia 25 de novembro e a previsão é de que até 500 mil estudantes participem este ano. As inscrições vão até o dia 17 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação.